Sim, bora pra Portugal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo da série Mudar para Portugal em 2024. E como está no passo a passo que eu lancei pra vocês no primeiro vídeo dessa série, tá? Há dois vídeos atrás. Um dos principais pontos importantes nesse planejamento pra morar em Portugal em 2024 é escolher a cidade que você vai morar. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Qual a melhor cidade pra morar em Portugal em 2024? Então fica aí, roda a sua vinheta, fica com a gente até o final que eu vou te contar tudo. Sim, bora! Qual a melhor cidade pra morar em Portugal em 2024? Olha, essa é uma das perguntas campeãs da audiência da gente no direct, no whatsapp, nas reuniões de consultoria. Sempre vem essa pergunta. Às vezes a pessoa antes de decidir qual visto vem, ela tá mais preocupada com a cidade. Eu entendo porque é uma mudança muito radical, não é? Você tá saindo da sua cidade, da sua zona de conforto, do seu país e você imagina, você quer se imaginar naquele lugar, você quer realizar, né? Aquele novo plano naquele lugar. Então é natural que você comece a pensar primeiramente na cidade. E realmente é um dos pontos mais importantes. Mas a gente colocou no passo a passo como o terceiro ponto escolher a cidade. Então chegamos nesse terceiro ponto e vamos falar hoje sobre qual a melhor cidade pra você morar em Portugal em 2024. Mas é claro que eu sempre falo por aqui que eu não vou entregar o ouro antes de te pedir, né gente? Já que você tá aqui, tá acompanhando essa série, você tá buscando conteúdo sobre mudar pra Portugal em 2024, por isso que você caiu aqui, com certeza. Então olha, se você já tá aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder o vídeo de amanhã que é super importante. É seguindo essa sequência também e você vai entender no decorrer desse vídeo. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like aqui e encaminha esse vídeo pra outra pessoa que também tá no Projeto Portugal, que você ajuda muito o nosso trabalho fazendo essas coisas que eu pedi aqui pra você. Porque você mostra pro YouTube que a gente tá construindo, produzindo conteúdo de relevância, tá bem? Então vamos lá. Agora que eu sei que você já fez tudo isso, porque você tá aí empenhado no Projeto Portugal e quer que a gente fique cada vez mais animada em trazer conteúdo gratuito e de valor aqui pra você. Então vamos lá. Qual a melhor cidade para morar em Portugal em 2024? Olha, eu odeio usar essa expressão, usar essa palavra. Mas eu não tenho como fugir disso, pessoal. Depende. Por quê? Porque não sou eu irresponsavelmente que vou dizer pra você qual a melhor cidade pra você e sua família morarem em Portugal, baseada no meu ponto de vista. Entendem? Seria muito fácil chegar aqui e falar assim, olha, pra você a melhor cidade pra morar em Portugal é aquela que eu acho que é a melhor cidade pra morar em Portugal, que é a cidade que eu moro. Que é a Maia, que é o Conselho da Maia, ou seja, a cidade da Maia, que fica no Distrito do Porto em Portugal. Pra mim é a melhor cidade. Óbvio, eu moro aqui com a minha família, sou muito feliz, mas não necessariamente é o melhor lugar pra sua família. Júlia, por quê? Me explica porque que é bom pra você e não é bom pra mim. Olha só, vamos lá. A gente tem vários perfis familiares, vários perfis profissionais e pra gente tudo calha, tudo dá certo aqui na Maia. Mas vamos dizer o seguinte, que você tá vindo com a sua família pra cá e você tá em busca, por exemplo, de um apartamento T2. E o seu orçamento te permite chegar a um apartamento T2 até 800 euros, por exemplo. Não vai ser aqui na Maia hoje em dia que você vai encontrar facilmente um apartamento T2 a 800 euros, porque os preços da Maia já estão muito parecidos com os preços do Porto. A Maia fica a 11 quilômetros do Porto, tá? Do centro da Maia pro centro do Porto mais ou menos 11 quilômetros. Então você tá praticamente colado no Porto. Então aqui você já não consegue um valor mais acessível de arrendamento. Mas se você tiver pensando, olha só, se você tiver pensando, o meu orçamento tá pra alugar um T2 até 800 euros, 750, 800 euros. Então você teria que ficar num lugar mais afastado. Vou dar um exemplo. Exposende, por exemplo, tá? Que é um conselho dentro do distrito de Braga, ou seja, é uma cidade dentro do estado de Braga, tá? Então vamos dizer que você vai pra Exposende. Ok, você pode baixar o valor do arrendamento, porque lá, por ser uma cidade mais afastada dos grandes centros, né? No distrito de Braga, mas não é colado na cidade, embora que tudo seja muito perto. Mas pronto, você vai estar num lugar mais afastado e você vai pagar um arrendamento mais barato. Só que, vamos considerar a seguinte hipótese. Juli, eu vou chegar, mas eu preciso ter acesso a transporte público porque eu não vou ter um carro. Então você precisa estar perto do quê? Do quê? Do quê? Muito bem, quem respondeu transporte público acertou, ganhou um ponto com a tia Juli. Pra você estar perto de transportes públicos, se você quer quantidade e qualidade, eu considero que estar perto dos transportes públicos é estar perto de autocarro, que é o ônibus, é estar perto de metro, que é o metrô, e estar perto de comboio, que é o trem, tá? Então, se você for, por exemplo, para a Esposende, você vai ter acesso a... não tem metro, tá? Não tem metrô, você vai ter acesso a autocarro e nessas cidades do interior, geralmente não são... por exemplo, aqui na frente da minha casa, tem uma parada de autocarro, que é uma parada de ônibus. Então, de meia e meia hora, vinte e vinte minutos, de meia e meia hora, passa o ônibus pra me levar pro centro do porto, se eu quiser. Se eu tiver numa cidade mais ao interior, esse intervalo costuma ser um pouco maior, costuma ser ali de quarenta minutos a uma hora e nos finais de semana, às vezes pode ser de uma hora e meia a duas horas o intervalo entre o autocarro e outro. Então, esse é um ponto que você precisa considerar, porque muitas vezes, de acordo com o teu perfil familiar, pra ti é interessante que tu fique num lugar mais afastado, né? Que tu não vais usar o transporte público, porque tu tá com o plano de comprar um carro. Então, tá tudo bem, você vai comprar um carro, você pode morar, por exemplo, em Esposende, em Viana do Castelo, em outros lugares mais afastados, porque você não vai ter dependência direta dos transportes públicos. Então, por isso que eu não posso ser irresponsável e falar pra você, olha, pra você, a melhor cidade pra morar é na maia. Se você tá me dizendo que você prefere pagar um arrendamento menor, mas comprar um carro. Então, você pode tranquilamente ficar em Esposende, você pode ficar em Vila Nova de Famalicão, você pode ficar em Viana do Castelo, você pode ficar em Póvoa de Vazim, você pode ficar em Guimarães, você pode ficar em várias outras cidades que vão te dar acesso, por exemplo, a polos industriais. Se você tá vindo, por exemplo, com vista de procura de trabalho e você quer trabalhar em indústria, em fábrica ou na construção civil, enfim. Então, eu posso te guiar, se é esse o seu objetivo, então eu vou te guiar pra cidades onde a demanda esteja maior em relação à tua empregabilidade. A demanda de oferta de vagas esteja maior em relação à tua empregabilidade. Então, é realmente uma decisão muito particular, muito peculiar. Eu não vou conseguir, por exemplo, direcionar exatamente aqui pra você. Olha, pra você que tá aí me assistindo agora, a melhor cidade é Póvoa de Vazim, a melhor cidade é Lisboa, né? Eu não consigo... Por sinal, vamos já falar de Lisboa. Eu não consigo fazer isso com você sem te conhecer melhor, sem entender um pouco do teu perfil familiar e profissional. Mas eu posso te ajudar a identificar esses pontos pra você mesmo decidir qual a sua cidade, onde você quer morar. Mas eu vou fazer uma pausa aqui pelo seguinte. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, vou colocar aqui o nosso perfil do Instagram. Lá tem conteúdo gratuito, diário, a gente não falha no Instagram. Todo dia tem reels, tem publicação no feed, tem stories e tem os nossos grupos de WhatsApp também da Família Simbora, que são gratuitos. É informação gratuita, não só pelos integrantes da Família Simbora, mas por várias pessoas que estão lá nos grupos, que estão ou aplicando para os vistos, ou já aplicaram, ou estão morando aqui em Portugal, ou estão se planejando, enfim. Tem muita informação gratuita pra vocês nos grupos de WhatsApp. E também eu quero te convidar pra acessar o link que tá na descrição do vídeo ou na nossa bio lá no Instagram, pra se inscrever em um evento online gratuito que nós vamos fazer no dia 9 de janeiro, tá? 9 de janeiro. Onde nesse evento eu vou te ensinar de maneira mais detalhada, passo a passo, sobre morar legalmente e 100% seguro aqui em Portugal. Pra você mudar de maneira 100% legal e segura para Portugal, tá? Então é fundamental que você participe desse workshop, porque a gente vai dar dicas muito mais detalhadas, porque a gente vai ter muito mais tempo pra isso. E eu vou estar ali nesse momento com vocês, por isso que as vagas são limitadas. Corre pra garantir a tua vaga, porque as vagas são mesmo limitadas pra esse workshop. E eu quero conhecer um pouco mais do perfil de vocês pra poder ajudar de maneira mais detalhada, tá bem? Sobre cidades. Agora vamos falar um pouquinho, eu preciso abrir aqui um parêntese pra Lisboa. Eu tenho que falar sobre Lisboa. Lisboa seria o único lugar que hoje eu não indicaria. Aliás, eu nem estou fazendo serviço de relocation pra região de Lisboa. Por quê, Júlia? Por quê? Imagina, você vem pra cá, vou dar um exemplo. Você tá vindo pra Portugal com visto para procura de trabalho. Logo, como é óbvio, você tá vindo procurar emprego aqui em Portugal. Pronto. Quando você chega no mercado de Lisboa, no mercado de arrendamento de Lisboa, você vai encontrar imóveis tão disputados, tão disputados, que como você não tem fiadores portugueses, como você ainda não tem contrato de trabalho, como você ainda não tem imposto de renda em Portugal, o que que você vai precisar apresentar? Garantias pra que o proprietário entenda que você vai ter condições de honrar aquele compromisso. E em Lisboa estão pedindo de um a dois anos entre antecipações de rendas, que são meses de aluguel, e calções. Então, eu acho um absurdo, eu acho extremamente abusivo. Então, a pessoa pode ter o direito de falar assim, olha, eu já me preparei, tá tudo bem, eu tenho dois, três anos, quanto for, pra pagar de antecipação. Tudo bem, é uma opção dela. Mas eu, como consultora, não vou ser omissa. E eu não recomendo, nesse momento, o mercado. Pra quem vem pra arrendar imóvel, eu não recomendo Lisboa. E tem mais, pessoal, o custo de vida de uma cidade tá diretamente ligado ao arrendamento. Por quê? Porque hoje ele representa de 60 a 80% do custo mensal, do custo de vida de uma família. Então, se o arrendamento vai te levar tudo isso do seu orçamento mensal, e você não puder escolher sobre o valor que você vai pagar, não faz sentido. Se você comparar, por exemplo, o imóvel que você arrenda hoje com 800 euros em Lisboa, e o imóvel que você arrenda, quando arrenda, tá? Em Lisboa, por esse valor ainda. E o imóvel que você arrenda, por exemplo, mais aqui ao norte, aqui nos arredores do Porto e de Braga, olha, você fica chocado. Então, eu acho que não é um bom momento pra Lisboa, que venha polêmica, mas eu não acho que é um bom momento para morar em Lisboa agora, tá? O mercado tá mesmo muito, muito, muito disputado, muito aquecido, e as condições acabam por ficar leoninas, extremamente abusivas. Então, tirando Lisboa e arredores, nos outros lugares, você fazendo uma boa pesquisa, você buscando ajuda profissional pra fazer isso, seja contratando consultora imobiliária, seja contratando relocation, ou fazendo uma consultoria que te ensine, né? Uma mentoria que te ensine a procurar esses imóveis, a aplicar da melhor maneira qual a tática, qual a estratégia que você pode usar pra conseguir aplicar com sucesso pra esses imóveis, com certeza faz toda a diferença. Então, a melhor cidade pra você morar em Portugal é aquela que vai dar match com teu objetivo profissional, com teu objetivo, com teu perfil familiar, com a questão orçamentária, e é por isso que é muito importante que você pesquise muito, que você leia, assista muito o conteúdo pra você entender. Eu fico muito triste, eu já falei assim em outro vídeo, mas eu fico muito triste quando a pessoa, por exemplo, procura a família se embora e fala, Júlia, eu quero contratar o serviço de relocation. E eu não pego o dinheiro por pegar, eu não vou pegar se eu achar que a gente não vai fazer parte de uma história positiva da tua vida. Então, imagina, a pessoa me liga e fala assim, Júlia, eu tenho até 500 euros pra arrendar um T2 em Lisboa. Eu fico chocada porque eu acho que o mínimo que a pessoa tem que fazer no Projeto Portugal, por mais que ela, ah, eu vou contratar todos os serviços, tá tudo bem. Mas olha, é a sua vida, é a sua mudança, é o projeto seu e da sua família, precisa dar certo, você precisa entender o que você tá fazendo. Então, se você fala isso pra mim, significa que você sequer estudou, pesquisou sobre o lugar onde você vai morar, você tá mudando de país, você não tá mudando de bairro, gente, você não tá mudando de freguesia. Então, estudem muito sobre cada região, sobre cada cidade, sobre empregabilidade e o vídeo de amanhã a gente vai falar sobre as profissões que são bem pagas e que tem muita vaga aqui em Portugal, que você pode inclusive se especializar de maneira técnica aí no Brasil antes de chegar aqui em Portugal, pra você já chegar aplicando para as melhores vagas de emprego. Quem simbora? Eu espero que você venha com a gente, tá? Não esquece, curte aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nem o vídeo de amanhã, nem os outros vídeos da série e nem os outros vídeos da família simbora. Eu já tô te esperando aqui, simbora pra Portugal. E aí E aí E aí Obrigado.